Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero sua boca beijar Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero sua boca beijar Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor